Muito bem, meus amigos, minhas amogas, agora nós vamos falar sobre uma coisa que é realmente inacreditável, né? Eu acho que o Lula contratou o Bolsonaro pra fazer campanha pra ele. É a única explicação possível e imaginável pra uma afirmação pública dessas partir do Bolsonaro pra ele, assim... Não teria coisa melhor pra ser dita pelo Bolsonaro sobre o Lula pra fazer com que o Lula vença as eleições em 2022. Parece que, sei lá, o Bolsonaro vai ter um ministério no governo do Lula de tão bizarra que foi aquilo que ele falou. E você vai descobrir o que o nosso querido nosso presidente disse logo depois que você meter o Lula lá no botão de se inscrever aí no canal, brilhar uma estrela vermelha aí no sininho pra você receber as notificações e vamos que vamos. Muito bem, vejam só este vídeo, o Bolsonaro no famoso cercadinho, né? Alimentando, né? Servindo um pouco da alfafa do Palácio do Planalto para a sua militância no famoso cercadinho do gado. Vejam só. Quando começam esses regimes autoritários aí, aquela política... Até tem uma passagem... Corriga, tem uma passagem bíblica, se eu não me engano. Quando Jesus dividiu o pão. Depois eu dei uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Mais benefícios. Fizeram a ligação com o PT dando bolsa isso, bolsa aquilo. É. É o ser humano que tá aí, tem que vir. Pois é, primeiro você já começa errado, já começa a comparar Lula com Jesus Cristo. Já, já sim. Esse início, só essa comparação, já é, assim, bizarramente infeliz. Depois, ele ainda diz que a passagem bíblica, ele não sabe dizer qual é a passagem, mas tem uma passagem bíblica que mostra que o povo voltou a procurar Jesus depois, né, do milagre da multiplicação do pão, por interesse pelo pão. E que esse é o povo que nós temos aqui no Brasil. Processando aqui, na minha cabeça, não me parece fazer muito sentido relacionar uma passagem bíblica com uma característica supostamente específica do povo brasileiro. Porque eu tenho quase certeza que a Bíblia não tratava da jornada do povo brasileiro. Apesar da gente ter algumas pestes aqui piores que as do Egito e obscenidades, né, e atrocidades maiores do que em Sodoma e Gomorra acontecendo dentro do Palácio do Planalto, não me parece fazer muito sentido. Esse aí é o povo que a gente tem, ó. Já tava na Bíblia, já tava na Bíblia o quê? O povo brasileiro indo pra Jerusalém? Isso aí já começa bizarro. Mas ele falar que, olha a comparação que ele faz. Ele compara o Lula com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo multiplicou o pão. E o povo buscou depois, nas palavras de Bolsonaro, Jesus Cristo por interesse por ele ter multiplicado o pão. Então ele já começa dizendo que o Lula multiplicou o pão. Olha que coisa boa de se dizer sobre um dos seus principais adversários nas próximas eleições. Que teve um governo que viveu durante o período de boom de commodities e que desperta no seu eleitorado lembrança de uma época em que o Brasil crescia devido ao boom internacional das commodities. Olha que memória boa de você resgatar no seu eleitor que, neste exato momento, sob o seu governo, está vivendo um período de miséria. Está vivendo um período de quebradeira. Está vivendo um período de desemprego, de aumento da inflação, de dólar disparado. Realmente, é uma excelente ideia você dizer que o seu adversário político multiplicou o pão. Como Jesus Cristo. Realmente, assim, o gabinete do ótimo tá trabalhando muito bem. As falas e os discursos do Bolsonaro. Carluxo tá enquanto Flávio Bolsonaro tá lá tomando tombo de quadriciclo. Ai, meu Deus. Põe o tombo de quadriciclo aí, por favor. Porque foi um negócio que bombou aí, que eu não falei aqui no canal. É importante ter registrado para a história, para os anais deste canal, né? O Flávio Bolsonaro levando-lhe um tombo caindo igual... Eu não posso falar o quê porque é quebra de decoro. Mas, bom, né? O famoso ri para não chorar, né? Porque a diária mais barata daquele hotel é R$3.500 por dia. R$3.500 por dia, né? Da diária mais barata. E aí, a gente já tá partindo uma premissa bem boazinha de que o Flávio Bolsonaro escolheria o hotel mais barato para se hospedar, para ficar. E mais do que isso, né? E mais do que isso, comprometendo uma parcela da renda que ele já não teria financiando a mansão que ele financiou, né? Então, sabe-se lá, sabe-se lá, né, gente? Um mistério a ser desvendado de onde é que o Flávio Bolsonaro tirou o dinheiro para pagar férias e diárias aí de R$3.500 depois de financiar aí, de fazer um empréstimo para o resto da sua vida para pagar uma mansão, né, com parcelas aí que vão comprometer praticamente toda, se não até mais do que toda, a sua renda. Mas, muito bem, vamos seguir com a nossa análise da propaganda do Bolsonaro para o Lula. Você disse que o seu adversário político, no momento em que você tá governando o país sob crise, você disse que seu adversário político multiplicou o pão e que, veja mais do que isso, multiplicou o pão e que o povo, por oportunismo, vai atrás, do seu adversário porque ele multiplicou o pão. Um presidente da república desqualificar o próprio povo, a própria nação que governa, ainda mais um presidente da república que deseja disputar a reeleição, é um negócio curioso, é uma estratégia eleitoral a ser estudada por especialistas aí do mundo todo. Agora, ele está governando o país sob crise, comparar com o adversário político que governou o país com um cenário internacional mais favorável e impossível, falar que esse adversário multiplicou o pão, jogar os méritos desse período de bonança econômica para o seu adversário, quando esses méritos sequer existem. O Brasil estava crescendo naquela época apesar do Lula, não por causa do Lula. E tem vários vídeos sobre isso já, aliás, os meus primeiros vídeos foram sobre isso. Ao mesmo tempo em que você disse que o povo é oportunista por votar num sujeito que governava o país num momento em que o país estava numa situação econômica melhor, é assim, o PT não precisa mais pagar marqueteiro, não vai precisar de meio em salão, de petrolão, de caixa 2, não vai precisar de desvio de corrupção, já está pronta a propaganda do PT. É só colocar o vídeo do Bolsonaro no ar para rodar todo o tempo de televisão do PT em looping. Olha só, chegou o Lula e diz, o meu adversário diz que eu sou comparável a Jesus dos Cris, diz que eu fiz o pão desmultiplicado e diz que o povo é oportunista por querer viver sob um governo que lhe dá o pão multiplicado. Derrubando aqui. Não tem nem palavras para finalizar esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí